Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começando pela área fiscal, o concurso Cefaz da EFE oferece 40 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor tributário, que vai exigir nível superior em qualquer área de formação. A remuneração ultrapassa os R$ 14.900. As inscrições se iniciam no dia 22 de novembro, seguem até o dia 19 de dezembro pelo site da Banca CESP. Provas previstas para 2 de fevereiro do próximo ano. O concurso ISS Franca oferece oportunidades em cadastro de reserva para o cargo de fiscal de tributos, que exige nível superior completo. A remuneração ultrapassa os R$ 3.500. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 3 de outubro, pelo site da Banca IBAN. Provas previstas para o dia 17 de novembro. O concurso ISS Betim oferece 7 vagas para o cargo de auditor fiscal tributário municipal, cuja remuneração ultrapassa os R$ 3.300. Inscrições se iniciam no dia 14 de outubro, seguem até o dia 13 de novembro, pelo site do Instituto AOCP. Provas previstas para o dia 15 de dezembro. Partindo para os concursos de tribunais, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região oferece nove vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico-judiciário e analista-judiciário em várias áreas. A remuneração para o cargo de técnico ultrapassa os R$ 7.500, já para o cargo de analista ultrapassa os R$ 12.400. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 2 de outubro, pelo site da Fundação Carlos Chagas. Provas previstas para o 1º de dezembro. Partindo para as carreiras jurídicas, o concurso da Procuradoria Geral do município do Rio de Janeiro oferece oportunidades para o cargo de procurador municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 29.500. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 14 de dezembro, pelo site da Banca IBFC. O concurso do Ministério Público de Minas Gerais oferece 50 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto, cuja remuneração ultrapassa os R$ 30.400. Inscrições até o dia 11 de novembro, pelo site do IBFC. Provas previstas para o dia 24 de novembro. O concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oferece 50 vagas para o cargo de juiz substituto, cuja remuneração ultrapassa os R$ 30.400. Inscrições até o dia 25 de outubro, pelo site da Banca Vunesp. Provas previstas para o dia 15 de dezembro. Partindo para a área de segurança pública, o concurso da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires oferece 40 vagas imediatas para o cargo de guarda municipal, que exige o ensino médio. A remuneração ultrapassa os R$ 1.200, mais gratificações. Inscrições até o dia 17 de outubro, pelo site do Instituto Mais. Provas previstas para o dia 1º de dezembro. O concurso da Guarda Civil Municipal de Caieiras oferece 70 vagas para o cargo de guarda civil municipal, cuja remuneração ultrapassa os R$ 1.500. Inscrições até o dia 11 de outubro, pelo site da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais. Provas previstas para o dia 17 de novembro. O concurso da Guarda Civil Municipal de Ananindeua oferece 60 vagas para o cargo de guarda civil municipal, cuja remuneração é de um salário mínimo, mais gratificações. Inscrições até o dia 18 de outubro, pelo site da banca CETAP. Provas previstas para o dia 1º de dezembro. O concurso para agente penitenciário de Goiás oferece 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional, cuja remuneração ultrapassa os R$ 4.800. Inscrições até o dia 13 de outubro, pelo site da banca IADES. Provas previstas para o dia 24 de novembro. O concurso da Assembleia Legislativa do Piauí oferece 41 vagas para o cargo de assistente técnico e para o cargo de consultor legislativo para diversas áreas. A remuneração varia entre cerca de R$ 2.300 a cerca de R$ 4.000, a depender do cargo pretendido. Inscrições até o dia 3 de outubro e provas marcadas para o dia 12 de janeiro do próximo ano. O concurso da Assembleia Legislativa do Amapá oferece oportunidades em cargos que vão exigir nível médio, nível médio técnico ou nível superior. Ao todo, são 129 vagas em 28 áreas. A remuneração varia entre cerca de R$ 3.700 a R$ 11.300, mas auxilia alimentação. Inscrições até o dia 30 de outubro, pelo site da banca Fundação Carlos Chagas. Provas previstas para 2 de fevereiro do próximo ano. O concurso da Câmara de Montes Claros oferece 13 vagas para os cargos de agente do legislativo, técnico em tradução, analista do legislativo e controlador interno. A remuneração pode chegar a R$ 8.700. Inscrições se iniciam no dia 31 de outubro, seguem até o dia 3 de dezembro. Provas marcadas para o dia 12 de janeiro do próximo ano. Partindo para os concursos de prefeituras, aqui temos várias novidades, começando pela Prefeitura de Governador Valadares, em Minas Gerais, que oferece 1.150 vagas em cargos que vão exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 5.000. Inscrições se iniciam no dia 18 de novembro, seguem até o dia 18 de dezembro. Provas marcadas para os dias 9 e 16 de fevereiro do próximo ano. Mais uma novidade, mais onde está lançado na última semana, que é da Prefeitura de São Félix do Ximu, que oferece 211 vagas imediatas, mais 109 em cadastro de reserva, em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, e remuneração que varia de R$ 998,00, podendo ultrapassar os R$ 3.800,00. Inscrições até o dia 27 de outubro, e provas marcadas para os dias 16 e 17 de novembro. Mais um edital lançado na última semana, que é da Prefeitura de Anápolis, que oferece 150 vagas imediatas, mais 450 em cadastro de reserva, para o cargo de professor. A remuneração ultrapassa os R$ 2.400,00, caso de 30 horas, e R$ 3.200,00, para a carga horária de 40 horas. Inscrições se iniciam no dia 25 de outubro, seguem até o dia 20 de novembro, pelo site da Universidade Federal de Goiás. Provas previstas para o dia 19 de janeiro do próximo ano. Mais um edital lançado na última semana, que é do concurso da Prefeitura de Ibaté, que oferece 13 vagas em 13 áreas, em cargos que vão exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, remuneração que varia entre cerca de R$ 1.200,00, podendo ultrapassar os R$ 4.400,00. Inscrições até o dia 14 de outubro, e provas marcadas para o dia 27 de outubro. Mais um edital lançado na última semana, que é da Prefeitura de Piracicaba, que oferece 54 vagas para os cargos de professor substituto de educação infantil e professor substituto de ensino fundamental. A remuneração é de pouco mais de R$ 18,00 por hora-aula. Inscrições começam no dia 3 de outubro, seguem até o dia 11 de novembro. Provas marcadas para o dia 12 de janeiro do próximo ano. Mais uma novidade, mais um edital lançado na última semana, que é no concurso da Prefeitura de Ponte Nova, que vai oferecer 558 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, em 73 áreas diferentes. Áreas que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, remuneração que varia entre cerca de R$ 1.100,00, podendo ultrapassar os R$ 2.200,00. Inscrições se iniciam no dia 2 de dezembro, seguem até o dia 2 de janeiro, e provas previstas para o dia 26 de janeiro de 2020. A Prefeitura de Nortelândia oferece 70 vagas imediatas, mais 38 em cadastro de reserva, em cargos que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 3.900,00. Inscrições até o dia 22 de outubro, e provas marcadas para o dia 10 de novembro. A Prefeitura de Campo Novo do Parecis oferece 39 vagas em 9 áreas para o cargo de professor. A remuneração ultrapassa os R$ 3.200,00. Inscrições se iniciam no dia 7 de outubro, seguem até o dia 20 do mesmo mês, e provas marcadas para o dia 8 de dezembro. A Prefeitura de Itupeva oferece 76 vagas em 6 áreas diferentes, isso para o cargo de professor de ensino infantil e professor fundamental 1. A remuneração é de R$ 3.200,00. inscrições até o dia 14 de outubro, e provas marcadas para o dia 17 de novembro. O concurso da Prefeitura de Itu oferece 48 vagas distribuídas em 48 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 12.500,00. Inscrições até o dia 10 de outubro, e provas marcadas para o dia 27 do mesmo mês. A Prefeitura de Suzano oferece 105 vagas distribuídas em 62 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que vale entre cerca de R$ 1.500,00, podendo ultrapassar os R$ 8.700,00. Inscrições até o dia 10 de outubro, e provas marcadas para o dia 27 de outubro. A Prefeitura de Belo Jardim oferece 376 vagas em cargos que podem exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 3.500,00. Inscrições até o dia 25 de outubro, e provas marcadas para o dia 1º de dezembro. A Prefeitura de Formiga oferece 413 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em cargos que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e remuneração que varia de R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 1.700,00. A banca é o Instituto Consuplan. Inscrições começam no dia 13 de novembro, seguem até o dia 12 de dezembro, e as provas estão marcadas para o dia 26 de janeiro, dia 2 de fevereiro ou 9 de fevereiro, a depender do cargo pretendido. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul oferece 511 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em 60 áreas diferentes. Essas áreas podem exigir nível fundamental, médio ou superior, e a remuneração pode chegar a R$ 10.500,00. Inscrições até o dia 22 de outubro, pelo site da Banca IBFC. Provas previstas para o dia 24 de novembro. O concurso da Prefeitura de Cabreúva oferece 58 vagas em mais de 30 áreas. Os cargos são de níveis fundamental, médio, médio técnico ou superior, e a remuneração varia de cerca de R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 7.800,00. Inscrições até o dia 25 de outubro, pelo site da Banca Instituto Mais. Provas previstas para o dia 1º de dezembro. O concurso da Prefeitura de Parnamirim oferece 444 vagas para o cargo de apoio escolar, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 998,00. Inscrições até o dia 28 de outubro, e provas marcadas para o dia 17 de novembro. O concurso da Prefeitura de Viamão oferece 18 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, em 7 áreas. Cargos que podem exigir nível médio ou nível superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 8.600,00. Inscrições até o dia 25 de outubro, e provas marcadas para o dia 8 de dezembro. O concurso da Prefeitura de Taubaté oferece 28 vagas distribuídas em 28 áreas diferentes, todas que vão exigir nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 3.500,00, mais gratificações. Inscrições até o dia 27 de outubro, pelo site da Banca Excelências Seleções. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. O concurso da Prefeitura de Caieiros oferece 160 vagas distribuídas em 15 áreas. Foram dois editais lançados. Os cargos oferecidos são de níveis fundamental, médio ou superior, e a remuneração pode ultrapassar os R$ 2.600,00. Inscrições até o dia 4,00, ou até o dia 11 de outubro, até perder do cargo pretendido. Isso pelo site da Banca RPO, Assessoria Pública e Projetos Municipais. As provas estão marcadas para o dia 27 de outubro, ou para o dia 17 de novembro, a depender do cargo pretendido. O concurso da Prefeitura de Itacoaritinga do Norte oferece 182 vagas distribuídas em 28 áreas. Os cargos ofertados exigem nível fundamental, médio, técnico ou superior, e a remuneração varia de R$ 998,00, para ultrapassar os R$ 3.600,00. Inscrições até o dia 16 de outubro, e provas marcadas para o dia 24 de novembro. O concurso da Prefeitura de Franco oferece oportunidades em cadastro de reserva em 42 áreas diferentes, em cargos que vão exigir nível fundamental, médio, médio, técnico ou superior, e remuneração que varia de R$ 1.400,00, podendo ultrapassar os R$ 4.200,00. Inscrições até o dia 3 de outubro, pelo site da Banca IBAM. Provas previstas para os dias 27 de outubro e 17 de novembro. O concurso da Prefeitura de Orlândia oferece 22 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 26 áreas. Os cargos ofertados exigem nível fundamental, médio, médio, técnico ou superior, e a remuneração pode chegar a R$ 12.000,00. Inscrições até o dia 3 de outubro, pelo site da Banca Instituto Consulplan. Provas previstas para o dia 27 de outubro. O concurso da Prefeitura de Cruz das Almas oferece 145 vagas distribuídas em 22 áreas. Os cargos vão exigir nível fundamental, médio ou superior, e a remuneração pode ultrapassar os R$ 2.900,00. Inscrições até o dia 2 de outubro, pelo site da Fundação Cefete Bahia. Provas previstas para o dia 27 de outubro. A Prefeitura de São José dos Campos oferece 44 vagas distribuídas em 10 áreas. Os cargos vão exigir nível fundamental, médio, médio, técnico ou superior, e a remuneração varia entre cerca de R$ 1.800,00, podendo ultrapassar os R$ 8.700,00. Inscrições até 14 de outubro, pelo site da Banca Vunesp. Provas previstas para os dias 17 de novembro e dia 1º de dezembro. O concurso da Prefeitura de Alagoinhas oferece 153 vagas imediatas, mais 392 em cadastro de reserva, distribuídas em 14 áreas. As oportunidades são para quem possui nível médio, nível médio técnico e nível superior, e a remuneração ultrapassa os R$ 2.800,00, a depender do cargo pretendido. Inscrições até dia 1º de outubro e provas marcadas para os dias 24 de novembro e para o dia 19 de janeiro do próximo ano. O concurso da Prefeitura de Betim oferece 392 vagas distribuídas em 21 áreas. Os cargos vão exigir nível médio ou nível superior e a remuneração varia entre cerca de R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 4.900,00. Inscrições começam no dia 14 de outubro, seguem até o dia 13 de novembro pelo site da Banca Instituto AOCP. Provas previstas para o dia 15 de dezembro. O concurso da Prefeitura de Contagem oferece 69 vagas em cargos que vão exigir nível médio ou nível superior e remuneração que pode ultrapassar os R$ 3.100,00. Inscrições até o dia 6 de novembro e provas marcadas para o dia 24 de novembro. O concurso da Prefeitura de Campo Belo oferece 98 vagas em distribuídas em cargos que vão exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração varia entre cerca de R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 2.500,00. Inscrições até o dia 2 de outubro e provas marcadas para o dia 17 de novembro. Partindo para os concursos de universidades, institutos federais, carreiras administrativas, temos uma novidade, onde está lançado na última semana, que é o Instituto Federal do Mato Grosso, que oferece 17 vagas distribuídas em 11 áreas, todas que vão exigir nível superior. A remuneração ultrapassa os R$ 4.400,00. Inscrições se iniciam no dia 1 de outubro e seguem até o dia 29 de novembro. Provas marcadas para o dia 26 de janeiro de 2020. O concurso do Instituto Federal do Amapá oferece 14 vagas em 14 áreas para o cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico. A remuneração ultrapassa R$ 4.900,00. Inscrições se iniciam no dia 21 de outubro, seguem até o dia 14 de novembro. Provas marcadas para o dia 26 de janeiro do próximo ano. O concurso do Instituto Federal de Farroupilha oferece 19 vagas distribuídas em 16 áreas. Áreas essas que podem exigir nível médio, nível médio técnico ou nível superior. E a remuneração pode chegar a R$ 4.100,00. Inscrições até 10 de outubro e provas marcadas para o dia 22 de dezembro. O concurso da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul oferece 22 vagas distribuídas em 11 áreas que vão exigir nível médio ou nível superior e remuneração que pode chegar a R$ 6.900,00. Inscrições até o dia 25 de outubro e provas marcadas para o dia 15 de dezembro. O concurso da Universidade Federal do Ceará oferece oportunidades em cargos de níveis médio e superior. São 26 vagas distribuídas em 17 áreas. A remuneração para o cargo de nível médio é de ultrapassos R$ 2.400,00, já para os de nível superior ultrapassos R$ 4.100,00. Inscrições se iniciam no dia 22 de janeiro e seguem até o dia 2 de fevereiro pelo site da Universidade Federal do Ceará. Provas previstas para o dia 29 de março. O concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro oferece 41 vagas distribuídas em 37 áreas que vão exigir nível médio ou nível superior e remuneração que pode ultrapassar os R$ 4.100,00. Inscrições até o dia 2 de outubro e provas marcadas para o dia 8 de dezembro. Partindo para os concursos de conselhos regionais ou conselhos federais, o concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no estado do Mato Grosso oferece sete vagas para os cargos de assistente administrativo e fiscal, ambos que exigem nível médio. A remuneração é de R$ 1.800,00. Inscrições até o dia 20 de outubro pelo site da Banca Instituto da Excelência. Provas previstas para 1º de dezembro. O concurso do Conselho Regional de Economia de Pernambuco oferece uma vaga imediata, mais 11 em cadastro de reserva, para o cargo de assessor jurídico, cuja remuneração ultrapassa os R$ 2.100,00, mais benefícios. Inscrições até o dia 16 de outubro e provas marcadas para o dia 24 de novembro. Partindo para áreas diversas, aqui temos algumas novidades, começando pelo concurso da Procuradoria Geral do município de Nova Iguaçu para a carreira de apoio. São ofertadas 38 vagas para os cargos de analista e técnico distribuídos em seis especialidades. A remuneração para o cargo de analista ultrapassa os R$ 2.700,00, já para o cargo de técnico ultrapassa os R$ 1.600,00. Inscrições até o dia 6 de novembro e provas marcadas para o dia 8 de dezembro. Mais onde está lançado na última semana que é da Secretaria de Saúde de Vitória, que oferece 151 vagas distribuídas em 50 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio ou superior e remuneração que pode ultrapassar os R$ 8.100,00. Inscrições se iniciam no dia 30 de setembro, seguem até o dia 30 de outubro pelo site do Instituto AACP. Provas previstas para o dia 1º de dezembro. Mais uma novidade, um concurso que já era esperado para esse ano, que é o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Está oferecendo 2.600 vagas para os cargos de coordenador censitário de sub-área e agente censitário operacional. Houve um edital que mudava a escolaridade exigida para um dos cargos, mas no final das contas foi publicado no outro edital de ratificação, que diz que para ambos os cargos é exigido o nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 3.100,00. As inscrições seguem até o dia 15 de outubro e as provas estão marcadas para o dia 8 de dezembro. Mais um edital lançado na última semana, que é o concurso Metrô São Paulo, que está oferecendo 50 vagas em 7 áreas diferentes, em cargos que vão exigir todos níveis superiores. A remuneração pode chegar a R$ 8.900,00, a depender do cargo pretendido. Inscrições se iniciam no dia 30 de setembro, seguem até o dia 23 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas. Provas previstas para o dia 8 de dezembro. O concurso Defensoria Pública do Amazonas está oferecendo oportunidades para o quadro de servidores. São 10 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para o cargo de analista jurídico em defensoria, que vai exigir nível superior, e assistente técnico de defensoria, que vai exigir o ensino médio. Para o cargo de ensino médio, a remuneração ultrapassa os R$ 3.500,00, já para o cargo de nível superior, a remuneração é de R$ 6.000,00, inscrições até o dia 16 de outubro, e provas marcadas para o dia 15 de dezembro. O concurso da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá oferece 31 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva em 31 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior, e a remuneração que varia de cerca de R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 5.500,00, inscrições até o dia 10 de outubro, e provas marcadas para o dia 17 de novembro. O concurso das Centrais Elétricas de Santa Catarina oferece oportunidades em cadastro de reserva para os cargos de eletricista, que exigem nível médio, e técnico industrial e eletrotécnica, que exigem o ensino médio e o curso técnico na área. A remuneração para o cargo de nível médio ultrapassa os R$ 1.800,00, já para o cargo de nível médio técnico ultrapassa os R$ 2.700,00. A banca organizadora desse certame é a Banca Fepese. Inscrições até o dia 9 de outubro e provas marcadas para o dia 27 de outubro. O concurso do Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento Regional no estado de Santa Catarina oferece cinco vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para os cargos de biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro sanitarista e ou ambiental e geólogo. A remuneração é de R$ 2.000,00 em caso de 20 horas de serviços semanais e de R$ 4.000,00 em caso de 40 horas de trabalhos semanais. Inscrições até o dia 17 de outubro, provas marcadas para o dia 10 de novembro. O concurso Águas de Joinville oferece sete vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva e cargos que podem exigir nível fundamental, nível médio técnico ou nível superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 8.400,00. Inscrições até o dia 16 de outubro e provas marcadas para o dia 17 de novembro. E lembrando que essas são informações resumidas, além disso, estão sujeitas a alterações conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar o nosso site estratégiaconcursos.com.br Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!